O Senhor pede que nós demos a vida por Ele, mas antes Ele entregou a vida por nós. E por fim Jesus disse, veja, como eu fiz, façais vós também. Mas eu queria terminar chamando a atenção para isso. A mim me dá mal-estar, me dá mal-estar, me aborrece, me dá tristeza e decepção. Quando eu escuto os cristãos falando em amor, tem que amar, tem que amar, não é nada disso. Nós não somos uma organização filantrópica, nós somos cristãos. Amor não se obriga a ninguém. A própria Escritura diz, quisesse alguém dar tudo o que tem para comprar o amor, seria tratado com desprezo. Está lá no Cântico dos Cânticos. Não tem que amar. Vocês não são obrigados a amar ninguém. Amor não se obriga, amor se conquista. Amor obrigado não é amor, é escravidão, é chato, é um pobre. Não me venham dizer que eu tenho que amar. Que chatura escutar essas bobagens. Veja, nós não somos ONG filantrópica. Vocês têm que olhar a Jesus, isso sim. Vocês têm que olhar a Jesus. Só olhem para Ele. Só façam o que Ele disse, vinde a mim. Aprendei de mim. Se vocês olharem Jesus, duvido não amar. Mas não é amar o outro porque o outro é bonzinho. O outro não é bonzinho. Às vezes é uma pestinha. Não é amar o outro porque eu tenho que parecer bem na fita. É amar o outro porque o Senhor me amou primeiro, quando eu não merecia. O Senhor me amou primeiro, incondicionalmente. O Senhor nem perguntou se eu aceitava o Seu amor. Ele me amou e se entregou por mim. E me amou assim e ama o meu irmão, meu irmão chato. Ama o meu irmão que é contra mim. Ama o meu irmão que não me compreende. Como não amava? Veja, eu vos dei o exemplo para assim como eu fiz, façais vós também. O amor não se aprende escutando discursos bonitos. O amor cristão se aprende olhando Jesus. O amor cristão se aprende comungando Jesus, amante e molado. O amor cristão se aprende aos pés do Senhor. Vinde a mim. Aprendei de mim. Só esse amor é cristão. Só esse amor serve para o reino de Deus. Só esse amor merece fé. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Tchau.